Oi! Quinta-feira, delícia de tarde! Seja muito bem-vindo ao SBT e Você! Meio dia 15 a gente tá ao vivo direto de São José do Rio Preto e hoje o programa tá muito bom, como sempre! Veja aí! Você range os dentes na hora de dormir? Sabia que isso pode causar diversos problemas na sua saúde? Lavadora de roupas! Os cuidados que temos que ter pra que ela dure mais! E além disso, como economizar no amaciante e no sabão em pó? Tudo isso agora no SBT e Você! Gente, como amaciante e sabão tão caros, né? A gente vai saber isso hoje, viu? Será que o mais caro é o melhor? Será que esses concentrados que a gente vê realmente fazem o que prometem, né? Duram mais lavagens, com menos produto? A gente vai saber de tudo isso hoje aqui no programa, combinado? Mas antes, eu quero te mostrar o quê? A caneca do SBT e Você! Que tal, hein? Você ganhar uma caneca com a sua caricatura? Da sua família, da sua filhinha, do seu filhinho, você pode escolher, tá? É o seguinte, facinho, presente do programa pra você, basta ficar ligado nos três blocos. Vão aparecer três palavras mágicas aqui embaixo, ó, tá? No nosso GC. Vão aparecer as três, uma em cada bloco. Você anota. Essas três vão formar uma frase. No terceiro bloco, você manda pra gente com o seu nome, nome da sua cidade e também com a frase correta. Nesse WhatsApp que tá aqui, combinado? É o nosso canal de comunicação, já deixa gravado aí no seu celular. E tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. E vamos começar também falando dos prêmios do Saúde Cap. Gente, tá demais. Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, você tem que aproveitar. Olha só, no primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil e no quarto prêmio tem 450 mil reais. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 10, você fica ligado, é domingo, às 10 horas, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é de só 20 reais. Então ele é bem baratinho e a realização é do Hospital de Amor. Boa sorte pra você, corre que ainda dá tempo, tá? Um dos nossos assuntos de hoje afeta 30% da população mundial. É, 30% da população mundial tem bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Como eu falei agora no meu Instagram, não tem nada a ver com bruxaria não, viu? Você não sabe o que é bruxismo? Calma, calma que às vezes você pode ter aí bruxismo, seu marido pode ter e você não tá nem se ligando o que pode estar causando no seu corpo, viu gente? Então agora eu vou conversar com o meu convidado aqui, que já está sentadinho aqui, que é o Paulo Botura. Ele é dentista e vai falar pra gente sobre esse problema, mas 30% da população, doutora, é muita coisa, né? Bem-vindo, viu? Boa tarde. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Obrigada eu. Muita gente tem bruxismo então. Muita gente, inclusive afetam crianças, adolescentes, pessoas mais velhas e... Acho que o estresse e a quantidade de informação que a humanidade vive hoje vai afetando cada vez mais esse problema que pode ser de ordem psicológica. Olha só, que interessante, quem tá em casa, doutor, e não sabe o que é bruxismo. O que que é? Bruxismo é o hábito de ranger os dentes. Existe o bruxismo, que é ranger os dentes, existe o briquismo, que é o hábito de apertar os dentes. Então muitas pessoas têm, às vezes, o apertamento junto com o ranger, e muitas pessoas têm só o apertar dos dentes. Que é só ficar forçando assim. Eu diria que existem até mais do que 30% da população. E ele só aparece na hora que a gente tá dormindo, doutor, ou tem gente que tem o bruxismo durante o dia também? Geralmente, eu costumo dizer que quem range durante a noite, range durante o dia também. Às vezes, concentrado no trabalho, ou praticando algum esporte de alta performance, ou praticando algum esporte de força. Quando vê, tá travando o maxilar. Quando vê, já está com o maxilar travado. Então, o bruxismo, gente, é isso. É o apertar aqui, ou o ranger. É isso, né, doutor? Que faz, chega a fazer até barulho de dente com dente, assim, né? Principalmente à noite. Eu falo à noite, porque à noite é tudo mais silêncio, né? A gente consegue ouvir até, às vezes, o barulho e não sabe o que que é. E tem algum sintoma que a pessoa pode perceber? Porque é isso que eu falei. Às vezes, ela tá lá, range ainda, e ela nem percebeu, né? Sim. Eu falo assim, o bruxismo patológico, que é esse bruxismo sintomático, porque a criança tem e, muitas vezes, é fisiológico. Faz parte da evolução natural dos dentes. Sim. Mas o bruxismo patológico, que acontece mais na adolescência para a fase adulta, ele se caracteriza, assim, por ter dor. Principalmente dores, dores nos dentes, dores nas articulações. ATM, aqui pode causar. Isso, dores de cabeça, dores cervicais, dores nas costas. Então, é uma série de... É uma tensão, né? Uma tensão que a pessoa descarrega nos músculos da face. Chega a desgastar dente, doutor? Com certeza. Tem homem, pessoa, mulher que desgasta? Muito. É mesmo? Muito, muito. E aí, tem o que fazer quando desgasta? Não, né? Tem o que fazer. Quando desgasta o dente, aí já tá numa fase mais avançada. Aham. E aí, nós intervimos com tratamentos de reabilitação oral para poder voltar o que era antes ou o mais próximo da normalidade dos dentes. Entendi. Então, vai lá, liga para quem você conhece aí, que você acha que tem o bruxismo, que você repara. Às vezes, a pessoa, você tá conversando com a pessoa, a pessoa, você vê que tá mexendo aqui. Já aconteceu isso, né? Você olha assim, você vê que aqui, assim, faz aquele... Tá pulando. Tá pulando aqui. Você fala, ó, tem bruxismo. Já liga lá, já fala que a gente tá falando desse assunto, porque tem jeito, tem tratamento e tudo mais. Você falou que pode ser psicológico. Sim. Então, ele pode ir e voltar, talvez? Como a causa emocional, a gente vive no mundo de uma rotina muito estressante, a gente acaba descarregando na musculatura da mandíbula essa tensão do dia a dia durante a noite. Por isso que as pessoas rangem mais na hora de dormir. Olha lá, né? Interessante. Você falou que criança também tem e criança pode ser fisiológica. Como que a gente sabe a diferença? A criança, a gente fala que é fisiológico, a maioria das crianças rangem dentes, porque como os dentes estão na fase de erupção, pra se autoajustar, a criança vai rangendo os dentes pra fazer a sua oculusão e ir se formando. Então, pra eles, assim, não tem intervenção, como se fosse no adulto. Então, se a mamãe vê lá em casa as crianças, vira as crianças rangendo, tá dentro de uma normalidade. Não é verme, não é... A gente vai falar, a criança tem bruxismo, tá com verme, tá com... Não, não é... Precisa bem ser, não precisa nada. Precisa bem ser, não precisa nada, gente. É natural da criança. Agora a gente vai conhecer a Ângela. Ela conversou com a gente, ela tem bruxismo e veja só. O bruxismo afeta cerca de 30% das pessoas em todo o planeta. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde. A Ângela não escapou dessa fatia da população. Ela descobriu que tinha bruxismo há 12 anos. Começou com uma dor de cabeça e as coisas foram só piorando. Eu tinha muita dor de cabeça, aí começou dor de ouvido e não tinha nem ideia que era dente. Eu fui em massagista, eu fui em otorrino, neuro e no otorrino que eu descobri que era o bruxismo. Ele apertou num lugarzinho dentro da minha boca que eu quase mordi o dedo dele. É bem dolorido e foi ele que descobriu e me encaminhou para o tratamento. A dor de cabeça é muito forte, uma dor assim no pescoço que você parece estar com torcicolo e um desconforto no maxilar. Você sente que estrala, é diferente, é alguma coisa mais dura que você vai mastigar. Você sente um pouquinho de dor. A tensão que você acorda de manhã, porque eu travo bastante a noite também, a tensão de manhã que está no maxilar dá para perceber também. Mas para amenizar o desgaste, ela começou a usar a plaquinha de proteção. A dor passa com dois dias usando a placa certinha. E volta também se deixar de usar. Ando com ela para todo lado, tenho mais que uma, tenho as de silicone, caso de alguma emergência. Então elas são as minhas companheiras. A plaquinha tem ajuste, você não pode deixar de procurar o dentista. Ai, nossa, estou boa, nunca mais volto. Não, se você não cuidar, ela volta de novo a dor. Aí até você entrar no eixo de novo, demora. Então eu faço acompanhamento, ela é especialista em bruxismo. Então eu fiquei nela de todo mês. Aí passou para dois meses, seis meses, agora estou anual. Então você tem que estar fazendo acompanhamento sempre. Não dá para parar. O que é que o barulho que era? Olha só, estou conversando aqui com o doutor, que às vezes a gente escuta o barulho e nem sabe o que é, né? Como a Ângela falou, às vezes vai, às vezes volta. Então a gente estava comentando aqui sobre isso, porque o barulho às vezes do ranger dos dentes do bruxismo é super alto, gente, super alto. Doutor, o cigarro, o álcool, o café, tomou aquela cervejinha a mais, tudo isso influencia no bruxismo ou não? Sim, com certeza. Principalmente produtos estimulantes vão piorar essa descarga de adrenalina e essa descarga na musculatura. Então, assim, aconselho é que as pessoas tentem relaxar mais de forma assim que não se agridam com outras substâncias. Tá, perfeito. E olha, no outro bloco a gente vai falar qual que é o diagnóstico, quem que você procura direitinho e também o tratamento. Como que você faz, né? A Ângela já mostrou ali que ela utiliza uma plaquinha. Então a gente vai mostrar pra você e vai falar se tem tipos de plaquinha diferentes e como é que faz pra usar. Já volto, tá, doutor? Porque agora eu tenho um recado bem legal pra você, ó. Você sabe, Matheus Ceará, ator, comediante, né, da Praça é Nossa? Ele chega aqui a São José do Rio Preto com o seu primeiro show de stand-up, de cara limpa. E, ó, ele não vai vestir nada, ele vai vir assim, só ele mesmo. E o nome do espetáculo chama de cara limpa e boca suja. Não é, Matheus? Vai fazer piadas, observações e também comentários bem-humorados, como sempre, né, de questões do nosso cotidiano. Olha que legal, né? Sempre com um ponto de vista bem particular que é próprio dele. A apresentação acontece no próximo domingo, dia 10, às 7 horas da noite, no Teatro Paulo Moura. E os ingressos estão à venda em ingressodigital.com. Já anota aí, tá? É mais um mega evento com o apoio do SBT Interior e você é muito bem-vindo. A gente vai lá pra dar risada junto, combinado? Vamos pro rápido intervalo, a gente já volta aí, olha, na volta aí eu vou falar com você sobre como cuidar da lavadora de roupas, né? Lavadora também é caro, sabão é caro, amaciante é caro. Às vezes tem umas diquinhas bobas que ajudam a gente no dia a dia e preservam muito mais, tá bom? Então eu já volto, não sai daí. Meio dia e vinte e nove, eu já tô de volta e agora é hora do look da Mira. Dá uma olhada nesse conjunto aqui de veludo molhado. Gente, veludo é a última tendência agora nessa estação, viu? Tá usando muito, você pode usar, por exemplo, essa calça com uma t-shirt ou esse bode que eu tô aqui com um jeans, também fica muito bacana. Esse daqui é de marca sim, mas ó, baratinho, sabe por quê? Porque eu sou esperta, eu vou lá na Karina Moro Outlet. Você já foi? Gente, eu tô dando essa dica todo dia pra você. Karina Moro Outlet na rua Independência 3510, você vai encontrar roupas de marca com preços até 85% mais baratos que no shopping. Então corre pra lá, tá bom? Esse look é de lá e muitos outros também. Depois vai lá no meu Instagram que você vê o que eu tô te falando, tá? Agora eu quero falar o seguinte, da máquina de lavar. Quantas vezes você usa a sua máquina de lavar por semana? É, e aí? Você já tá no automático, você vai lá, plá, 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 já, blá, vai? Porque elas estão cada vez mais digitais, né? Cada vez mais modernas. E elas requerem muitos cuidados pro seu bom funcionamento e também pra durabilidade. E a gente vai aprender agora junto com essa matéria. Oi, pessoal da SBT e você. Hoje eu tô aqui pra esclarecer como fazer a sua máquina durar mais. É o seguinte, muitas pessoas costumam deixar roupa de molho de um dia pro outro. Isso não é bom. Toda a vida da sua máquina, da mecânica da sua máquina, depende de um retentor de borracha. E de acordo com o pessoal deixa de um dia pro outro essa água dentro da máquina, esse retentor recebe uma pressão muito forte da água. E aí, conforme vai passando o tempo de uso, ele vai desgastando e faz com que tenha uma infiltração de água nesse retentor e caia em cima do mecanismo dela, da parte mecânica. E são os rolamentos que ficam ali. Então, o rolamento, quando tem contato com a água, ele vai enferrujar. É aí que começam os barulhos na centrifugação e tudo mais. Então, sempre deixa de molho um balde, um tanque, alguma coisa, pra depois jogar na máquina e fazer o ciclo completo dela pra não ter problema de ter esse tipo de infiltração na parte mecânica. Pra higienização, não precisa mais do que isso. Uns 400, 500 ml de vinagre branco. Você coloca no nível mais alto e joga o vinagre na água. Fazendo essa limpeza vai evitar com que isso aconteça. Se você não fizer, pode ser que depois deixe de molho uma outra roupa branca, desse tipo, ou coisa assim. O que pode acontecer? Essa crosta vai se soltando e aí pode sujar a sua roupa. Então, quer dizer, evita deixar a roupa de molho pra evitar essa borra e também fazer a auto-limpeza pra não ter esse probleminha de acúmulo de gordura nas laterais do tanque. A questão de abrir a tampa da máquina em funcionamento, não tem problema. A máquina tá ali pra isso. Ela serve pra isso. Tanto é que tem as funções que a hora que você abre a tampa, ela para o funcionamento. Ela vai parar. Só que você abrir a tampa na hora de encher ou na hora da agitação, não tem problema. O problema maior é na hora da centrifugação. A hora que ela tá em velocidade máxima. Se você abrir a tampa da máquina, ela vai receber um tranco, porque aquilo é uma segurança. Se virar uma criança abrir a tampa da máquina e colocar a mão, pode machucar. Então, ela é assim justamente por isso. Pra ela travar automaticamente a hora que é aberta a tampa. Então, essa peça que trava, que é o freio da máquina, ela vai ter um desgaste. E a maioria das peças são peças de plástico e não são tão resistentes. Então, se você puder evitar de abrir na parte da centrifugação, vai também ajudar a conservar a vida da sua máquina. Toda máquina tem uma válvula de entrada. Então, é sempre bom a dona de casa conferir se isso aqui está realmente limpo. O que acontece? Queira ou não, a água traz impurezas da rua e vai obstruindo a entrada de água. Isso faz com que a máquina demore mais pra encher, forçando essas válvulas, que são bobinas, e aí ela pode também vir a queimar. Então, sempre confira se está limpinha a peneirinha que tem aqui na válvula de entrada também, pra evitar a queima da peça. A quantidade de sabão não precisa ser exagerada. Uma colherzinha já está bom. As pessoas, às vezes, colocam muito sabão, e é que nem eu comentei anteriormente, ele tem uma certa gordura e não tem necessidade de colocar o excesso de sabão e também de amaciante. O sabão, ele ajuda a corroer o retentor. Então, é bom evitar de colocar muito, pra não ter esse problema também, pra as peças durarem um pouco mais. Então, bora lá. Vamos olhar todas essas pecinhas aí da nossa máquina, porque eu não sabia, muitas delas não sabiam nem que existia, gente. Então, elas existem. Elas estão lá. E a gente precisa cuidar pra que elas durem muito mais, né? Porque quem fica sem máquina de lavar hoje em dia, meu Deus do céu, ninguém merece, né? Agora eu vou conversar com a Gisele Baesso. Ela é expert em roupas, em lavanderia, em tudo que você imaginar. Tudo bom, Gisele? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, a gente fez aqui nessa bancada os amaciantes e os sabões de pó, em pó. Aqui tem várias marcas, tá, gente? Nós fomos ao mercado e pegamos, é que visualmente eles são muito parecidos. Nesse daqui, vamos falar do sabão, né, Gisele? Depois a gente fala do amaciante. Na hora que a gente vai no mercado, gente, tá o olho da cara, sabão, né? E vai embora, né? Se você brincar, se não souber usar, a gente não economiza, né? Como é que eu faço, Gisele, pra chegar no mercado e escolher o sabão correto? Vai depender, Emíria, da sujidade da roupa. Então a gente opta por um sabão mais forte quando a roupa é altamente suja, né? Então aí você opta por um sabão mais forte porque ele é mais eficaz na hora de lavar. E quando a roupa é do dia a dia, aquela roupa mais tranquila, né? Aí a gente pode optar por um sabão mais leve que deixa também um cheiro bacana, porém limpa adequadamente a roupa, né? Então é bacana a gente ter mais de um tipo de sabão em casa. Sim, existem vários. Não sempre ser fiel àquela marca, àquele sabão e usar aquele sabão pra todos os tipos de roupa. É legal a gente usar o sabão adequado pra cada tipo. Isso. Tem também o sabão em pó, que é pra quem é alérgico. Então vale a pena você se adequar, ler lá o que a embalagem fala, né? Nem sempre o mais caro é o melhor. Não. É? Exato. Ai, que bom, né, gente? Que bom. Isso é uma boa notícia. Porque tem uns lá que você vai ver, você vai falar, nossa, esse daqui vai fazer até café pra mim, né? Porque ele faz tudo. Ele branqueia, ele clareia, ele tira mancha, ele deixa cheiro, ele tem perfume, ele tem bolinha, ele tem isso. Meu Deus, será que tem tudo isso mesmo? Muito disso é marketing. E às vezes um sabão um pouco inferior também faz a mesma coisa? Ou tem uns que realmente são top? Sim. O sabão, ele é feito de enzimas, né? Então tem o sabão que tem maior quantidade dessa enzima pra quebrar as moléculas aí da água. Então fazer com que essa sujeira saia mais rapidamente, né? Então é verídico, né? Não é falso não. Então o sabão... Eles fazem o que eles prometem. Exato. Faz sim. Muito bem. E quanto que eu ponho de sabão na máquina? Porque a máquina já vem lá com o tantinho, né? Mas aqui, pelo menos pra mim, a máquina não rola. Se eu puser aquele pouco lá que tá marcando lá, não lava nada, não faz nem espuma. Mas daí você joga além da roupa também, eu sei que não pode. O que a gente faz pra saber a quantidade certa? Então, na realidade, vai depender também da sujidade da roupa. Então é interessante, se você for lavar uma máquina cheia de roupa, você pega lá aquele copo... Isso, aquele copo antigo, né? Aquele americano. Então copo de requeijão. Isso, dosa nele. E você pode usar uma medida dessa, né? Uma máquina cheiona. Exato, pra uma máquina cheia. Pra uma máquina média, você usa metade dele. Por quê? Porque o sabão, ele também pode dar aquele branqueamento na roupa, né? Aquele excesso, né? Desbota. Exatamente. Então, assim, essa dosagem é legal por isso. Então, a minha roupa tá com mais suor, vamos usar uma quantidade maior e também elevar o nível da água, né? Entendi. E agora, quando a gente foi em roupa preta, geralmente as roupas escuras, já aconteceu várias vezes comigo de você tirar, vai uma calça preta da lavadora e ela tá com aqueles risquinhos, assim, sabe? Ou então gruda aquele tuchinho, né? De sabão, assim, que não dissolve. O que eu fiz de errado? É, na prática, seria... O legal seria você encher a máquina primeiro e depois jogar o produto, né? No reservatório ou na roupa? Na água, né? Dissolver na água. Pra que esse produto não bata na peça e não deixe esse... Um bolinho. Essas, é isso, esses resíduos, né? Então, o interessante seria isso. Ou, realmente, volta na quantidade. Tá. Às vezes você exagerou na quantidade. É isso aí, né, gente? No reservatório, às vezes, também ficam umas pedrinhas mais durinhas, não fica? Se você não limpar sempre, ela vai acumulando ali, né? Essas pedrinhas também caem, podem ficar grudadas ali na roupa, né? Também pode grudar na roupa, né? Perde a validade. Exato. É legal a gente misturar o sabão, vai numa bacia primeiro com água, fazer esse molhinho e depois jogar? Ou não precisa? É super válido, né? Principalmente quando você tem uma roupa mais escura, que pode vir a manchar. Então, se você tem aquele tempinho que possa fazer essa diluição, isso seria ótimo. Perfeito. Então, daqui a pouco eu volto pra gente falar dos amaciantes, que eu também tô cheia de dúvida, combinado? Obrigada, viu? Obrigada. E tem novidade aqui no SBT e você, viu? Agora eu quero te mostrar a SF Válvulas. Você conhece? Então, vamos conhecer junto. A SF Válvulas é uma empresa que trouxe para o Brasil um produto inovador pra suprir as necessidades domésticas de toda a família. É um produto de primeiro mundo. A ideia foi trazida do Japão. Ele é único e exclusivo no Brasil e a sua finalidade é aumentar a vazão de água na pia, não deixando a sujeira passar, além de ser fácil a instalação. Você viu, gente, que produto legal? É higiênico, é fácil a instalação, como a gente viu. Pra limpar também é tranquilo, tá? E o fluxo de água não fica interrompido. Ele vai, ele flui. E tem também uma alta resistência e uma extrema durabilidade. A gente tem aqui na TV, viu? A gente usa muito. Então, vai atrás que vale muito a pena. SF Válvulas facilitando a sua vida. Aproveite. Eu tô conversando com o doutor Paulo aqui, que ele é dentista. A gente tá falando sobre o bruxismo. No primeiro bloco, a gente já explicou o que é bruxismo. Já explicou como diagnostica direitinho. Você aí em casa, seu marido, sua mulher faz assim com o dente, range, faz barulho. Pode ser bruxismo, ok? Se você perdeu, depois você vai lá no nosso Face e dá uma olhadinha no primeiro bloco, porque a explicação dele foi muito boa. Agora, doutor, ok. Diagnostiquei, tenho bruxismo, eu fui no dentista. É isso? Pra ele ver o que pode acontecer com o meu dente. Qual é o tratamento pra esse bruxismo? Além de cuidar do lado emocional, que você já falou, pra gente ter menos estresse na vida, né? Sim. O tratamento principal do bruxismo, primeiro a gente vai diagnosticar onde está a causa introralmente. Desgaste dentário, às vezes a pessoa tem um dente que está alto e não sabe, o cérebro não consegue identificar. Então, primeiro nós vamos fazer o diagnóstico através de um articulador semi-ajustável, que é um aparelho que a gente usa no consultório. Feito o diagnóstico, nós vamos descobrir como nós vamos conduzir o tratamento. Então, primeira coisa, tem ponto que está alto, dente alto, que às vezes a pessoa não percebe, nós vamos fazer os ajustes oclusais, desgastando. Feito isso, melhorou, tem dente que está desgastado, então nós temos que repor aquela estrutura do dente que foi perdida. Esse é o tratamento correto. E temos a plaquinha, aí temos tratamentos coadjuvantes, placas, miurrelaxantes, botox, pode ser usado pra tratar bruxismo. Pra dar aquela relaxante. Pra melizar. Você trouxe a plaquinha, né? Deixa eu ver. Trouxe. É um tipo só de plaquinha que tem? Essa plaquinha é a mais comum, tá? Tem coloridinha, tem transparente, são plaquinhas acrílicas. Diferente, o pessoal pergunta muito, eu não posso fazer com plaquinha mole, plaquinha de silicone? Não é legal, a placa tem que ser dura. Ela é rígida, ó gente. Ela é rígida. Bem durinha. Porque a placa de silicone, eu brinco até com meus pacientes, é como se você pegasse uma bolinha de borracha, ficar se apertando e a musculatura vai hipertrofiar ainda mais. Então, isso não é legal. Então, a placa rígida, ela segura a mandíbula na posição correta, ajustada, ela é um aparelho. É pré-moldado. Pré-moldado, pelo dentista. Individual. Não vai sair por aí comprando qualquer plaquinha, pegando do vizinho, tá? É uma pra cada um, né? E muitas vezes a gente faz hoje de forma digital. Scane a boca do paciente, monta-se no articulador virtual e produz essa placa impressa em 3D. E daí a pessoa dorme com essa plaquinha? Dorme com a plaquinha. É uma só que coloca, encaixa no dente de baixo, pro dente de cima ficar aqui. É isso, doutor? Ou o contrário. Ou o contrário, coloca em cima. Perfeito. E aí a pessoa tem que dormir todas as noites com essa plaquinha? De preferência todas as noites. Só que a placa, eu brinco que a placa não é tratamento, tá? Não é? Ela é uma muleta, vamos dizer assim. Certo. Se a pessoa não realmente não diagnosticar a causa, se é um problema dentário, ela vai usar a placa. Quando parar de usar a placa, o problema vai voltar. Então, procurem o dentista pra ter a melhor solução de cada caso. E quando o problema for emocional, é bacana também ir na causa. Às vezes, nem necessita usar a placa. É só perceber aquilo que tá te afetando. Por que você tá com essa raiva toda, né? Porque isso aqui é uma expressão de raiva, não é? Uma expressão de, ai, o que eu faço, né? Então, o que é que tá te incomodando aí? Qual é o sentimento que você, na hora de dormir, vai pensar? Ou em quais momentos do dia você passa uma tensão tão extrema a ponto de descarregar que... Fazer um tratamento emocional, às vezes, com uma psicóloga, também resolveria, doutor? Resolve. Eu acho que tudo que a pessoa fizer pra amenizar esse tipo de tensão é melhor. Por exemplo, eu tenho colegas dentistas que fazem acupuntura. É excelente. A acupuntura vai agir tanto na musculatura quanto no emocional da pessoa. Ou, às vezes, muitas vezes, temos que lançar mão de medicamentos, realmente, pra aliviar essa tensão. O bruxismo, ele pode causar, a gente comentou no primeiro bloco, mas pra ir um pouquinho mais a fundo, a dor na articulação aqui, certo? Sim, estalido. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Ah, o que mais? Ele pode causar algum desgaste ósseo, alguma coisa assim, em outro nível, grau? Sim, em casos mais severos, a cartilagem que nós temos interpondo aqui a cabeça da mandíbula com o crânio, ela pode se desgastar totalmente, como se fosse um joelho. Certo. E aí, muitas vezes, a pessoa tem que até partir pra cirurgias mais avançadas pra recuperar essa cartilagem. E quando que essa pessoa sabe que ela tem esse bruxismo, doutor? Porque, às vezes, ela arranja o dente, mas ela não tem o sintoma, não dói, não tem dor de cabeça, nada. Quando que é normal essa pessoa, às vezes, ter até um, sei lá, uma mania, né? Ou quando que isso já pode afetar, realmente, os dentes e ser o bruxismo? É, rotineiramente, assim, o dentista, um pouco mais experiente, ele diagnostica de primeira mão. Porque ele vai olhar, ele vai perceber as facetas de desgaste nos dentes do paciente. E o paciente que tem rotina, que vai no dentista rotineiramente, a cada seis meses, que é o recomendado, certamente o dentista vai identificar. Perfeito. E a produção falou que tem uma pergunta, né? Tem o nome dela aí, Thais? Ela tá perguntando se existe o tratamento pra bruxismo pelo SUS. Então, pelo SUS, eu não tenho conhecimento do tratamento de bruxismo. Eu sei que, assim... É a Maria da Glória. É, o SUS vai tratar problemas, assim, perdas dentárias, restauradoras, mas eu não tenho conhecimento, realmente... Eu acredito que, infelizmente, ainda não tem. Infelizmente, não tem. São tratamentos particulares, né? Sim. Uma plaquinha dessa varia de preço, assim, a partir de quanto? Pra gente ter uma noção. Olha, varia mais ou menos em torno de 600 a 1.200 reais. É uma placa cara? É uma placa cara, porque ela é um aparelho. Ela precisa de várias seções, não é simplesmente moldar, o dentista colocar e o paciente ir embora. Então, como manutenção, o paciente sempre vai ter que estar voltando pra ajustar a placa. Muito bem. Então, gente, infelizmente, não tem tratamento pelo SUS. Deveria ter, né? Porque, como o próprio doutor disse, causa vários problemas aí de saúde. Mas, então, você pode tentar ir na causa do problema você mesmo, como a psicóloga, ou buscando outras ajudas que tenham pelos seus outros profissionais que possam, pelo menos, te ajudar na causa, né? Às vezes, você nem precisa gastar com a plaquinha, como o doutor falou, né? Não são todos os casos que são indicados. Sim, é. Não são todos os casos. Tem casos que resolvem-se de outra forma. Muito bem. Então, doutor, muito obrigada por ter vindo hoje e pelas informações. Foi ótimo, viu? Muito obrigado. Você, de casa, fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre um evento muito bacana que vai acontecer em Lourdes, pra nós, mulheres. E a gente vai falar também sobre o amaciante de roupas, viu? Falar quanto que a gente tem que pôr na máquina direitinho. Será que esses concentrados aí que falam que duram, sei lá, 20, 30 lavagens, duram mesmo? Você vai saber junto comigo, tá bom? A gente tá ao vivo, meio-dia e 46. Me espera aí. Oba, que bom que você tá aqui comigo. Agora chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP. Pra quem mora em Aracatuba, presidente prudente e região. Olha lá, quanta grana. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto prêmio, tem 450 mil reais. E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 10, domingo, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é de apenas 20 reais. E a realização é do Hospital Regional do Câncer, de presidente prudente. Então, boa sorte pra vocês. E eu tenho um convite muito especial pra te fazer agora, em nome do Rotary Jardins. Olha lá! O Rotary Jardins tem a satisfação de trazer novamente a São José do Rio Preto, Plênio Oliveira. E agora, com o seu show em Médio, com amor. Com muito devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei. Com muito amor, é. Então, você já sabe. Show inédito com Plênio Oliveira. Amanhã, às 20 horas, no Teatro Paulo Moura, ok? Você não vai perder, né? Agora, vamos falar dos amaciantes? Vamos falar dos amaciantes aqui com a Gisele. Gisele, aquele amaciante que tem no mercado... O que você sabe qual que eu tô falando? Cara! Mas é cheiroso, bicho. Deixa a roupinha cheirosa mesmo. Ó, ó, dura. Beste não quer mais usar outro, né? Por causa do cheiro. Exato. Ele dura tudo aquilo que ele diz? Eu tô falando, gente, dos amaciantes concentrados, tá? Aquilo que você usa menos pra durar mais. Sim. E aí? Realmente é verdade. O amaciante concentrado, ele tem menos água em sua composição. Então, realmente, ele dá uma maior durabilidade e também proteção às roupas, aos tecidos, né? Então... É quase 30 reais um. Sim. Né? Exato. É caro. É, mas aí você vai usar metade do que você usava no outro. Tá. Eu também nunca sei quanto colocar, porque lá na inscrição dele tá falando pra usar uma tampinha cheia pra uma máquina cheia. Metade, metade. É isso mesmo? Isso mesmo. Mira, uma tampinha é válido pra uma máquina cheia e a roupa fica muito perfumada, cheirinho de roupa limpa mesmo, né? É verdade. Agora a gente fala dos comuns aqui, né? A gente colocou aqui também de várias marcas. O rosinho, o amarelinho, o branquinho, o azulzinho. Isso é tudo corante e perfume diferente ou interfere? Eu tenho que pôr um amaciante branco na roupa branca? Não interfere. Porém, uma dica legal seria isso. Usar um pouquinho mais claro pra roupa mais clara, né? O que diferencia realmente são os cheiros, né? Então, tem um cheiro mais concentrado, um cheiro mais leve pra quem é alérgico, né? Então, é válido você ler a embalagem pra sua necessidade, né? Quem nunca, né, gente? Pegou uma tampinha de amaciante no mercado e deu aquela cheiradinha pra escolher, né? Então, a gente pode ir pelo cheiro. Pode, é essencial. E tem algum que mancha a roupa? Eu já ouvi dizer que alguns tecidos não podem colocar o amaciante porque mancha. Toalha de banho, por exemplo, falam que se puser muito amaciante ela fica mole e não enxuga. É verdade? Isso é mito, Gisele? Sim. O que é demais também atrapalha, né? Tá. Então, assim, numa toalha de banho que ela precisa ter um pouco mais de contato com o corpo, realmente uma menor quantidade fica bacana no tecido, né? E, assim, se você colocar uma quantidade muito grande também, o resíduo vai ficar na máquina e também pode vir manchar sua roupa. Então, o legal é você pôr aquela medidinha realmente que a embalagem te indica, né, na máquina, com a quantidade ideal de água, pra não vir manchar suas roupas. Tá. O amaciante eu coloco ele, que nem você falou, do sabão na água, eu coloco ele no reservatório ou eu também faço aquela misturinha antes e depois eu jogo lá? Se você tiver o tempo de fazer a misturinha, é muito mais bacana, né? Você não corre o risco de manchar sua roupa. Certo. Porém, ah, não tenho tempo, eu vou pôr lá na máquina, no reservatório. Então, põe a medidinha máxima que a máquina pede e fica bacana também o trabalho. Tá. Ele também, ele serve mesmo pra gente passar a roupa mais fácil? Ele chega a amaciar o tecido ou ele traz mais o cheiro? Por que a gente usa o amaciante? Ajuda também. O amaciante, ele não só dá aquele cheirinho de roupa limpa, como ele protege as fibras. Então, bem, ele desliza mais fácil na hora de passar a roupa, né? Facilita bastante a vida aí. Muito bem. Então, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Um prazer te conhecer, viu? Prazer foi meu. Muito bacana. Então, é isso, gente. A economia é seguir certinho o que o próprio fabricante diz de cada produto. Nem mais, nem menos. A não ser que vocês terem uma roupa muito suja, né? Suja, exato. Aí você pode colocar mais um pouquinho aí por conta, mas a gente precisa economizar e a gente precisa também, como ela disse, às vezes a medida certa que é a correta. Você coloca mais achando que tá fazendo a coisa certa, você só tá jogando dinheiro fora, né? Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada, amiga. Agora eu vou conversar com a sua chará. Ah, é? Olha só. É chará. Ah, é a prefeita da cidade de Lourdes, Gisele Tonches. Tudo bom, Gisele? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? SBT e você. Eu que agradeço. Gostou das dicas pra lavar as nossas roupas com economia? Interessante. Gente, a gente não se atenta, né, ao uso adequado, muitas vezes pela pressa, né? E acaba fazendo coisa errada. Só joga lá, né, gente? Só joga e joga. Depois a gente vai fazer um programa como lavar a roupa direitinho, entendeu? Vamos lavar a roupa suja no ar. Bastante interessante. Eu gosto muito de lavar minhas roupas. É gostoso, é gostoso também. Prefeita tá aqui pra falar do primeiro encontro de lideranças femininas em Lourdes. Olha que legal. E me conta como é que surgiu essa ideia aí de reunir todo mundo. Eu faço parte de dois movimentos, né? A Libra, que é a Liga Brasileira de Apoio à Eleitora no Brasil. E a OMMM, que é o Movimento Mulher Municipalista, que tá ligada a CMN. E a gente tem aprendido muito nos cursos que a gente efetua em outros locais. São Paulo, Brasília. E eu quis trazer esse aprendizado pra nossa região. Certo. Porque hoje nós somos 51% das eleitoras, né? E nós somos somente 10% de representantes nas câmaras executivas, no legislativo. Então, assim, o número é bem pequeno em relação à quantidade de mulheres que temos. Hoje, por exemplo, na eleição passada, de 18 mil candidatos que não tiveram nenhum voto, 15 mil foram mulheres. Olha lá. E por que elas não tiveram voto, né? Então, é interessante a gente levantar isso, se elas foram colocadas simplesmente pra preencher cotas, se elas têm um preparo pra poder estar tendo essa representação. Agora mesmo, recentemente, a Espanha, eles estão com 8 mulheres no Ministério de 10. Ai, sensacional, né? Então, olha que interessante, né? E sempre dizem que a mulher tem um pouco mais de sensibilidade pelo lado de mãe, de tudo isso. E a gente tem um olhar diferenciado mesmo. Então, é importante ressaltar, Amira, é o he for she. Não adianta a mulher sem o homem, mas também vamos o homem valorizar um pouco mais a mulher. É lógico. Então, no dia 10, vamos estar realizando esse evento, que acontecerá a partir das 10 horas, no Teatro Municipal. E nós contaremos com a presença da Lúcia França, que é a presidente da FUSESP. O Rodrigo Garcia. Vamos estar também com a Marta Lívia, que é a presidente nacional da Libra. Muito gente bacana. A Dalva Cristoforletti, que ela é a fundadora do MMM, que é o Movimento Mulher Municipalista, né? Ela já estava na CMN, tem 61 anos de trabalho aí pelos municípios, né? Vamos também estar com pautas paralelas, né? Vai ser um bate-papo gostoso, né? Sim, nós vamos estar com a Marlila Marca. Vamos falar de violência, vamos falar de empreendedorismo. Isso, a Marlila Marca fala de violência, a Érica Ferletti de empreendedorismo, o Wagner vai falar do adoecimento da mulher no trabalho. Olha que interessante. Isso. Então, assim, a Clarícia vai falar sobre câncer de mama e a Caixa também vai estar com um paralelo bem legal lá. Então, assim, a gente quer aproveitar esse momento de reunião. E está mostrando a importância da mulher realmente entender e fazer parte. Muitas cidades vão estar reunidas, né? Olha, a gente conta com mais de 40. Que, inclusive, a Lúcia França vem também para assinar alguns convênios do Fundo Social com alguns municípios. Então, eu creio que vai estar muito bom. Eu acho muito gostoso quando eu escuto atitudes, como você está me falando, né? De pessoas que passam do falar, passam da palestra, né? Porque não adianta reunir, fazer tudo isso que a prefeita está falando num dia legal, tá? E sair todo mundo. E aí? Só agregar, talvez, um conhecimento. Não. Tem que pôr na prática, né, prefeita? Como você está falando. Assinar o que tem que ser assinado lá no dia. E realmente desenvolver o segundo, o terceiro, o quarto encontro para daí colher os frutos, não é? Isso, é discutir e incentivar a mulher mais efetiva na política. Não adianta nada também fazer esse e não parar. O objetivo é levar esses municípios, então, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, presidente de fundo. Depois a gente está marcando nessas cidades. Certo. Para estarmos lá fazendo um trabalho com a comunidade local, para mais mulheres conhecerem isso e estar cada vez mais preteando um cargo público, que eu tenho certeza que vai ajudar muito esse nosso país aí. Com certeza. Você, agora, como prefeita de Lourdes, né, mulher, o que você acha que impede as mulheres de chegarem a cargos mais altos? Você acha que, às vezes, a própria mulher não tem um apoio? Ou quando tem uma união de várias mulheres desse jeito, uma consegue passar a sua experiência para a outra e, com certeza, isso, os números aumentam? Nós estamos falando muito agora em sororidade. Quer dizer, uma mulher apoiar a outra mulher. Sim. Hoje nós lidamos muito com o preconceito, com o machismo, ainda há muita dificuldade da mulher ter um espaço na política. Dá a impressão que nós estamos brincando de política. Isso. Eles não conseguem. Exatamente. Que nós não temos consciência daquilo que vamos fazer ou que não realmente sabemos daquilo que estamos falando. Você sofreu já preconceito? Demais. Nossa senhora de todos os tipos. Chegou numa reunião, assim, que só tinha homem e você que tinha que falar ali? Como é que é? A gente sente nos olhares? Não, às vezes você está falando e eles falam, mas será que ela sabe do que ela está falando? Inclusive, quando eu fui eleita, veio assim, vai acabar com o município em seis meses. Tá. Olha só, gente. Então, a gente lida com muito isso, com muito enfrentamento. Mas é devagar que a gente vai mostrando. É com atitude, é com trabalho consciente. Eu tenho que agradecer a minha Câmara de Vereadores que trabalha comigo, aos meus secretários, que a maioria é mulher. Assim, por eles estarem me auxiliando a fazer esse trabalho. Então, é uma equipe toda. Sim. Mas a gente corre atrás, não tem preguiça, para fazer o melhor para a nossa comunidade. E provar, porque a gente tem que ficar provando constantemente que a gente consegue fazer aquilo que nos propomos. Isso é muito chato mesmo. Eu sinto isso, às vezes, também. Ah, mas será? Será que vai? Será que não vai? Será que ela sabe do que ela está falando? Será que ela vai segurar? Será que... Direto, direto, gente. É assim. Mas, aos pouquinhos, a gente vai mostrando o que a gente sabe, né? Isso. Agora, essa cota aí de 30%. Por eventos como esse. Isso. Essa cota de 30% também para as candidatas mulheres. Porque antes tinha que ter 30% de candidata mulher, mas ela não tinha nenhum recurso. O recurso era só para os homens. Então, agora, com essa conquista, né? Então, vamos dividir igual. Vamos dividir e fazer. Porque sem dinheiro, realmente, é muito difícil você fazer uma política. São raros os casos. Então, a gente tem que ter esse apoio financeiro também. Lógico. Porque, normalmente, o homem tinha e a mulher não tinha. Então, hoje, a gente... Tem que mudar isso logo, né, prefeita? Obrigada por você ter vindo. Não é feminismo, assim, naquela forma de querer ser melhor. É a realidade, né? É o que eu digo. He for she. Vamos caminhar juntos. Exatamente. Não tem ninguém melhor que o outro, né? O homem é ótimo em várias coisas, a mulher é ótimo em várias coisas também. A gente só se completa, né? Exatamente. E a gente quer a igualdade. Exatamente. Eu convido a todos, então, para estarem dia 10, lá em Lourdes, a partir das 10h30 da manhã, participando conosco deste evento, tá? Que vai ser um prazer receber todos vocês lá. E você está convidada, Anamida. Vai conhecer, vai participar conosco. Muito obrigada. Parabéns por você ter vindo. Obrigada. E parabéns pelo seu também, Mulheres Unidas. Gratidão. Valeu. Gratidão. E pensa que eu esqueci da caneca? Não esqueci, não, viu? Vamos ver quem ganhou. Olha aqui. Ah, que linda. É a Karen, de Arassatuba. Karen, parabéns para você. A caneca chega aí na sua casa, a produção entra em contato contigo, tá? A frase do dia é amacie a vida. Olha só, gostei da frase. Amacie a vida. Se amaciar a vida, você vai ter uma vida mais perfumada, mais gostosa, mais alegre, sem bruxismo, né? Porque você vai estar amaciado. Gostei, gostei. Eu vou levar comigo. Gente, fica com Deus. Uma e três eu tenho que encerrar. Amanhã eu estou aqui ao vivo, meio-dia, 15, juntinho com você. Amanhã é sexta-feira. O programa está bom demais. Tem música boa e tem muita informação também, tá? Curta a sua tarde. Tchau.